O exército do regime do presidente Bashar al-Assad e as forças rebeldes sírias travaram novas e violentas batalhas nesta sexta-feira na cidade estratégica de Alepo. Os combates deixaram dezenas de mortos e feridos, mas a fúria pelo controle do território acaba fazendo um alvo em especial, crianças. Houve uma primeira bomba e uma segunda que atravessou o teto e destruiu a casa. Eu, minha esposa e um menino de seis anos estávamos no local. O garoto morreu e eu estou ferido. As balas vieram da esquerda. Era um franco atirador. Ele matou um menino. Um outro tentou escapar, mas foi atingido também. A morte de crianças é uma constante nos confrontos na Síria, que já mataram mais de 29 mil pessoas em 18 meses de combates. Deste número, pelo menos 20 mil seriam civis. Em Damasco, a agência oficial SANA indicou a descoberta por parte do exército de 25 corpos em uma vala comum em Kadam, um dos bairros declarados destruídos pela oposição, depois de dois meses de violentos combates. A agência acusou grupos terroristas pelas mortes.